Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo, seu amigo Davi Calisto, mais uma vez aqui pra trazer dicas pra você, pra ajudar na sua vida aí. Porque eu falo pra vocês galera, é muito ruim quando a gente tá querendo desenvolver e às vezes a gente não tem condições e tem uma dúvida e o estudo não flui. E eu passei já por uma época aí que não tinha YouTube, não tinha essa facilidade que tem hoje. Hoje como nós temos todos esses recursos, vamos aproveitar e vamos usar ao nosso favor, não é verdade? Hoje eu quero abordar pra vocês, aliás, abordar com vocês um tema muito importante, que é sobre articulação no saxofone. O que seria a articulação? Eu vou falar numa palavra mais simples, uma forma mais simples de falar pra vocês entenderem. A articulação é nada mais nada menos a divisões das sílabas musicais. Que nem por exemplo, vou pegar uma palavra, paralelepípedo. Imagina se eu falo paraleleperperdo, não. Eu falo paralelepípedo, né? Pípedo, pípedo. Vamos lá, lembra quando lá na escola a gente separava sílabas? Pa-ra-le-le-pi-pí-do. Na música a gente tem a separação de sílabas que são as articulações. Aí nós vamos ter vários tipos de articulações. Hoje eu quero falar pra vocês com a articulação ro. Qual a articulação ro? A articulação ro é uma articulação que a gente vai usar o ar. É uma articulação usada geralmente na saída de algo que você vai executar. Seja música, seja um exercício, mas mais em música. Então a gente vai fazer um som de ro. Imagina o ro. H-O. Ro. Ro. Você vai ver que a sua coluna de ar vai ser uma coluna mais cheia. Ro. Ro. Eu vou usar isso, vou tocar uma nota. Vamos lá, vamos usar um sol. Por exemplo. Eu usei um ro e depois eu articulei. Eu fiz uma articulação bem leve. Agora imagine você usar a articulação, saindo com a articulação já normal. De novo. Agora ouça o ro. Lembrando que o ro é legal pra saída. Vamos dizer que o ro é a primeira marcha do carro. Do nosso carro, do saxofone. A primeira marcha, você não vai pegar a primeira marcha e vai sair segurando o carro. Ah, não. Ela é a marcha de saída, de força. O ro vai ser a mesma coisa. Vai ser a nota de saída pra gente executar. E aí a gente vai estar trabalhando em outras articulações. Mas hoje eu quero abordar rapidamente com vocês o ro. Então treinem o ro. Principalmente em todas as regiões. Nos agudos, nos médios, nos graves. Provavelmente você pode ter um pouco de dificuldade no grave. Mas vai treinando que com certeza você vai chegar lá. Beleza, galera? Se inscreva no nosso canal. Curta esse vídeo que ajuda muito na divulgação. YouTube, ele entende que essas curtidas aí ele vai divulgar a gente. A gente vai conseguir alcançar. E lembre-se da campanha dos mil inscritos. Sorteio da Boquilha Tiger, hein? Não percam. Tá bom, galera? Até a próxima. Valeu! Tchau!